O que é o time? O que é o time? O time? O time? O time? O time? Uma, uma vai aqui, meu amor. Vé lá, vé lá. Eu não consigo ver agora, tem alguém na minha frente? Vá, né? Vá, né? Vá, né? Vá, né? Vá, né? É assim, hein? É isso. É isso que os meses a gente tem que ir. É isso que eu tenho. Ai, que tão isso que eu tenho. Quem é que eu tenho que estar? Ela também é velha. Já. Ai, eu tenho! Já a pessoa passava para fazer. É das melhores. É da luta. Ela 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 é da luta. Marcos, quer dizer, ela acha que ia assim que pôr-te mais em baixo. Ela acha que se meteres não. Vê as coisas. Estava muito atrás. É assim. Não, não, não é. Vê as coisas. Vê as coisas. É assim, não acho que… Ou é que as coisas para trás? Ou é que as coisas para trás, as coisas para trás? Ou é? Ou é? Ou é? Como é que as coisas para trás? Claro. Agora, ok. Eu vejo secar. Fica. Não, é da luta. Obrigado.